Celia não precisa fazer lanche pra mim não. Faz só pra Rejane. De jeito nenhum! Não vou deixar você ir pra escola sem merenda. Eeeeh, mas que que tá acontecendo aqui? Por que essas caras assustadas? É porque a gente pensou que fosse a nossa avó. E a gente tem medo dela. Ah, já sei. Minha mãe aprontou de novo, né? Que que foi dessa vez? Ela botou a Rejane e a Marina de castigo porque a Rejane sujou o sofá da sala. Deixa pra lá, Cecília. Não tem importância. Tem importância, sim, Marina. Eu quero que vocês me contem tudo qual foi o castigo dessa vez. Elas não podem levar a merenda pra escola. Mas isso não tem cabimento. Deixar as meninas com fome... Também acho. Por isso eu tô fazendo escondido, né? Não, 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 Cecília. Você não vai arriscar o seu emprego por causa disso, não. E se bem eu conheço a dona Olga, ela vai revistar a mochila das meninas antes delas irem pra escola. Olha aqui, ó. Dinheiro pra vocês lancharem. Precisa sim, Marina. E sempre que a minha mãe se exceder, eu quero que você me conte, tá? Agora eu preciso ir que eu quero chegar mais cedo na escola. Beijo. Tchau. Bom dia, diretora. Posso lhe chamar a diretora Júlio? Pode. Bom dia, Montanhas. Bom dia. Ainda bem que a senhora chegou, porque, olha, tá cheio de correspondência pra senhora conferir. Por isso que eu cheguei mais cedo. Quero colocar tudo em dia. Vai que eu deixo passar alguma coisa importante, né? Olha, eu não quero lhe desanimar, não. Mas a maioria que tem aí a conta pra pagar é folheto de propaganda, né? Metade vai pro lixo. Ah, eu tenho uma peninha das árvores, não sabe? Impressionante a quantidade de lixo que mandam pra gente hoje em dia. Opa, mas isso aqui é uma coisa interessante. Hum, deixa eu adivinhar. É uma carta de amor. Ah, que impera. Não, não é uma carta de amor, não. Mas é uma coisa bem legal também, ó. Dois convites pra peça que vai estrear aqui no shopping. Poxa, então a senhora tem que arrumar uma companhia bem espacial pra levar pra esse teatro. Já tem assim um candidato? Tem. Tem. Dois. Ah, desadelo, né? Umas com tantos e outras aqui sem nenhum. Ai, o problema é saber qual dos dois que eu quero ir. Vou esperar um pouco e ver quem merece o convite. Ah, diretora Ju. Eu tô gostando de ver. Como diz a moçada aqui do colégio, a senhora cheia de atitude. Deixa eu trabalhar. Então a peça fala, Suzana, dessas pessoas que deixam o Nordeste, que vêm pra cidade grande, mas que não se esquecem de onde vieram, da raiz. Pode ser bonita. Não, é bonita, muito, muito, muito bonita. Só que eu não consegui descolar um convite pra estreia, sabe, Suzana? E pelo que eu tô entendendo, eu também não vou ter dinheiro pra comprar. Parece mentira, eu acho que eu não... Não, não parece mentira. Você gasta todo o seu dinheiro com a campanha social e no fim do mês não tem dinheiro pra se dar um prazer. Podia aguardar um pouquinho, né? Sei, você tá certa. Assim, todo início do mês eu digo que eu vou fazer isso, mas quando eu vejo final do mês o dinheiro já foi todo embora. Você não existe, Rodrigo. Com licença. Alô? É ela mesma. Notícia ruim? Não, a senhora pode falar de uma vez? Eu tô ficando nervosa. Morreu, mas como assim? Não, não é possível. Não, mentira. O que é isso, Guilherme? Totalmente sem energia. Se é, mas você não vai adiantar de nada, né? Ah, Cátia, eu tô preocupado, viu? O quê? Eu vou ter vacilinho com a Juliana. Eu tratei mal os garotos de rua e eu senti que ela ficou chateada. E o que é isso, Guilherme? Nunca te vi tratando mal ninguém? Sim, mas eu achei que fossem pivésseis que fossem nos assaltar. Aí eu senti medo e reagei mal, pronto. É, queimou o filme com a Juliana. Ah, por que você não pede desculpas pra ela? Eu já tentei, mas ela não quer me ouvir. Bom, agora só tem uns... Vamos desfazer essa má impressão aí, né? Você sabe que você me deu uma grande ideia? Já. Vamos fazer um evento aqui no shopping. Doação de alimentos, isso. Opa, tô dentro. Vamos? Vamos. É o seguinte, doem um alimento e ganhem desconto na matrícula da academia. E também na conta dos livros. O que você acha? Acho ótimo, acho que o meu útil é o agradável. Tá tudo certo, chegou com os amigos e tá tudo... Professora Suzana, tome esse chazinha de camomila. Vai lhe acalmar, minha flor. Tome. Não, eu não quero, Montanhas. Tudo que eu queria era poder acordar e ver que isso não passou de um pesadelo. Não, não, Suzana. Você tem que acordar agora. Não é um pesadelo. O bicho tá pegando pro teu lado. Toma esse chá, vai te acalmar. Você precisa ficar mais calma pra viajar. Dona Juliana, vem aqui, Stantina. Afinal de contas, quem foi que morreu? A irmã dela, de uma outra cidade. Ah, abutou o Paitó. Oh, gente, meu pai do céu. Tem um ditado que diz que pra morrer basta tá vivo, não é mesmo? E aí eu tava afim de montar uma banda, mas só falta encontrar um baixista e um baterista. Ué, cara, você não falou que tocava num grupo de percussão? Não, é, eu toco percussão, mas dou uma arranhada na bateria. Se você quiser eu posso fazer um teste, o que você acha? Ué, beleza, o Bruno vai se amarrar. Agora, vamos lá. E aí eu vou te colocar um teste.